Morreu na madrugada de hoje a atriz e radialista Daisy Lucid. Ela tinha Covid-19. Daisy Lucid, de 90 anos, estava internada num hospital do Rio de Janeiro desde o último dia 25 de abril, com o coronavírus. Carioca, ela comandou o programa Alô, Daisy, na Rádio Nacional, por 46 anos. Estreou no teatro com apenas 6 anos de idade. O primeiro personagem na TV foi numa minissérie, dirigida por Janete Clare, na TV Rio, em 1960. O último papel dela em novelas foi na TV Globo, há 6 anos, em Geração Brasil. Daisy Lucid também atuou no cinema e teve carreira na política. Foi vereadora e deputada estadual. Lucid era viúva, teve um filho que já morreu. Ela deixa netos.